Alô, 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 fala comigo, alô, alô, te esquecer não consigo Quero mandar um abraço pro meu amigo Alô Maranhense lá no Pará, na Fazenda Vale do Paraíso Alô Maranhense, aquele abraço amigo Ana Adriana, todo mundo Me falou, foi bom demais Inesquecível, especial Ligo e nem me atende mais Chama só, caixa postal Diz pra mim qual a razão Por que não quer me atender Se fez o meu coração se apaixonar por você Não é justo nunca mais Quero ouvir a sua voz Juro que não ligo mais Se disser que não pensa em nós Quero ouvir Alô, vocês Alô Alô, alô, te esquecer não consigo Alô, 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 não vai dormir não Alô, alô, tantíssimo alô coração Me falou, foi bom demais Alô, 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 alô Se fez o meu coração Não é justo nunca mais Quero ouvir a sua voz Juro que não ligo mais Se disser que não pensa em nós Alô, 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 fala comigo Alô, alô, te esquecer não consigo Alô, 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 não vai tu ver não Alô, alô, diz um alô coração Alô, alô Foi tanto que eu te amei E não sabia Que pouco a pouco eu Eu te perdia Eu te amo E aquele louco amor Inesquecível Tirar do coração É impossível Eu te amo Te amei demais Enlouqueci Brigas banais Te perdi O tempo já passou E eu não consigo Calar meu coração E às vezes digo Eu te amo Te amei demais Enlouqueci 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 Brigas banais Eu te amo 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 Ela ligou Terminando Tudo entre eu e ela E disse que encontrou Outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu E me pediu pra entender Encarar numa boa Como se o meu coração Fosse feito de aço Pediu pra esquecer Os beijos e os abraços E pra machucar Ainda brincou comigo E se em poucas palavras Por favor entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Ela jogou os meus sonhos todos pela janela e me pediu pra entender encarar com a boa Como se o meu coração fosse feito de aço Ela jogou os meus sonhos E se em poucas palavras E se em poucas palavras por favor entenda o seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Obrigado gente! O que eu posso ser amigo de alguém que morreu dentro dela e eu não sei O que eu posso ser amigo de alguém que morreu dentro dela da minha vida assim? O que eu posso ser amigo de alguém que morreu dentro dela e eu não sei Quero de novo escuchar tu voz, sei que não me queres perdonar Sabes, eu não consigo entender, se tu me amaste uma vez Como é que agora te entende igual, e não me queres mais E dizes que nunca, nunca me amarás Quando te sentas solo e tengas ganas de amar En la busca incesante de mi amor reemplazar Intentando encontrar a salida Quero olvidar, como se fosse fácil deshacerme de ti Matando nossa história e borrarte de mim Oh, Deja Oh, Deja Por um minuto vou falar de nós dois Quero de novo escuchar tu voz Sei que não me queres perdonar Sabes, eu não consigo entender, se tu me amaste uma vez Como é que agora te entende igual, e não me queres mais E dizes que nunca, nunca, nunca me amarás Quando te sentas solo e tengas ganas de amar En la busca incesante de mi amor reemplazar Intentando encontrar a salida Quero olvidar, como se fosse fácil deshacerme de ti Borrando nuestra historia e borrarte de mi Borrando nuestra historia e borrarte de mi amor reemplazar Oh, Deja Oh, Deja Oh, Deja Oh, Deja Oh, Deja Alguém viu algum erro meu aí? Você não sabe que eu sei Que você sente amor por outra pessoa E finge que não botei Se o seu pensamento comigo voa Feche os olhos diz Que ao meu lado sempre está feliz Mas seu coração está em outra direção Na hora de amar Faz tudo pra poder me agradar Mas vejo em seu olhar Mas vejo em seu olhar Presta de ver tudo acabar Olha, eu já fiz tudo o que podia ser feito Mas meu amor nos meu lugar não viu ser feito Também não posso te obrigar a gostar de mim Olha, mesmo te amando não te quero sofrendo Entregue os pontos mas não saio perfeito Entregue os pontos mas não saio perfeito Com grande amor a gente ganha no fim E do jeito que tiver que ser será Só Deus muda as coisas de lugar Nem tudo que se perde tem valor Nem tudo que é bonito é O que passou, passou, não voltará O que tiver que viver a vida Toda força que tem a paixão Vai tomar seu coração Olha, eu já fiz tudo o que podia ser feito Mas meu amor não tem lugar no seu peito Também não posso te obrigar Também não posso te obrigar a gostar de mim Olha, mesmo te amando não te quero sofrendo Entregue os pontos mas não saio perfeito Com grande amor a gente ganha no fim E do jeito que tiver que ser será Só Deus muda as coisas de lugar Só Deus muda as coisas de lugar Nem tudo que se perde tem valor Nem tudo que é bonito é amor O que passou, passou, não voltará O que tiver que viver a vida Com toda força que tem a paixão E vai tomar seu coração E vai tomar seu coração E do jeito que tiver que ser será Só Deus muda as coisas de lugar Nem tudo que se perde tem valor Nem tudo que é bonito é amor O que passou, passou, não voltará O que tiver que viver a vida Com toda força que tem a paixão E vai tomar seu coração Tô com saudade de tu, meu desejo Tô com saudade do peixe e do mel Teu olhar carinhoso O teu abraço gostoso De passear no teu céu É tão difícil ficar sem você Seu amor é gostoso demais Teu cheiro me dá prazer Quando estou com você Quando estou com você Estou nos braços da paz Pensamento viaja E vai buscar Meu bem querer Não posso ser Feliz assim Tem dó de mim O que é que eu posso fazer Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau 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 Eu vim aqui, nós precisamos conversar Senta aqui, eu tenho tanto pra falar Fui errado, fui bandido e machuquei seu coração Fui cruel, fui atrevido, sem controle da emoção Arrependi e resolvi te procurar Sei que você tem que perdoar Tô sofrendo, tô sozinho, tô rasgando as madrugadas Tô perdendo meu controle, tô dormindo nas calçadas Sem você aqui comigo, a vida não tá com nada Você marcou a ferro e fogo o meu destino E o homem eu virei menino E agora estou em suas mãos Eu sei você, sou passarinho, sei voar Sou como o rio, sei o mar Sou o verão sem ter calor Vê o amor, volta pra mim Preciso do seu amor Alô, Rona e Rona Canta comigo essa moda, menino Esse é pra nós, Eduardo Permitir que eu sou o que te procurar Se querer, você tem que perdoar Tô sofrendo, tô sozinho, tô rasgando as madrugadas Tô perdendo meu controle, tô dormindo nas calçadas Sem você aqui comigo, a vida não tá com nada Você marcou a ferro e fogo o meu destino De homem eu virei menino E agora estou em suas mãos Eu sei você, sou passarinho, sei voar Sou como o rio, sei o mar Sou o verão sem ter calor Meu amado, preciso do meu amor Você marcou a ferro e fogo o meu destino Viu-me e eu, fico comigo E agora estou em suas mãos Eu sei você, sou passarinho, sei voar Sou como o rio, sei o mar Sou o verão sem ter calor Canta, Rona, Rona Meu amor volta pra mim Preciso do teu amor Meu amor volta pra mim Preciso do teu amor Meu amor volta pra mim Preciso do teu amor Agora vai Sentir na pele tudo aquilo que senti Beijar a boca de quem não tá nem aí Só pra me machucar Fazer comigo tudo aquilo que eu te fiz Eu só queria, só pensava em ser feliz Meu coração está aberto Se você voltar Se você voltar Talvez eu tenha sufocado Talvez eu tenha sufocado o teu sentimento Não consegui Não consegui sintonizar Eu me deixei Eu me deixei levar Que ilusão Vai encontrar Vai encontrar Alguém que você ama e que te faz Alguém que fez comigo Que vai chorar E vai chorar Cada lágrima que um dia derramei Vou te querer Por te amar Por te amar E vai sentir A dor da indiferença Desse alguém que só Te engana Vai aprender A viver e dar valor ao amor De quem te ama Não sei Será que eu me enganei Será que eu me enganei O tempo todo Com o seu olhar Apesar de tudo que vivi Eu me deixei levar Que ilusão Foi te amar Vai encontrar E vai chorar Quero ouvir, vai É que você ama e que te faz O que fez comigo E vai chorar O que? Cada lágrima que um dia derramei Vou te querer Maravilha Maravilha E vai E vai sentir A dor da indiferença Desse alguém que só Te engana Vai aprender E aprender A viver e dar valor E quem te ama Obrigado Obrigado Nossos Nossos momentos No quarto escuro Do meu ego Sem respostas Não acredito Que conheci você A casa do destino Foi Deus quem trouxe E te pôs no meu caminho Pra me mostrar Que não sou nada Sem você Ah, melhoraram a letra, João Ah, melhoraram a letra, João São tantas coisas Temos até plateia contra e a favor Apostadores da nossa grande dor Metade Metade amigo que aplaude E nos devora Só mesmo amor De corpo e alma Pra vencer essa batalha Seguirmos juntos Pra quebrar essa muralha E receber das mãos divinas Troféu do amor Vou confessar Renunciei Você de tanto louco amor Mesmo morrendo Sufoquei a minha dor Um quarto escuro Do meu ego Sem respostas Não acredito Que conheci você A casa do destino Foi Deus quem trouxe E te pôs no meu caminho Pra me mostrar Que não sou nada Sem você Sem você Faz um chameco E me diz Que sou seu dom Faz um jeitinho Manhoso De quem Nada quer E assim eu acabo Seu homem e ela Minha mulher E assim Começa Outra noite Paixão e Tertura Dois corpos Rolando na cama Costosa a loucura Eu nunca Eu nunca pensei Que fosse tão bom assim Um piscar de olhos Tomou conta de mim E assim ela entrou de uma vez Nesse peito meu O que que a gente não faz Por amor Mas o que a gente não faz Por paixão Briga com o mundo Pisa no fundo Do coração O que que a gente não faz Por amor Mas o que a gente não faz Por paixão Fica perdido Aborrecido Na solidão E assim E assim começa Outra noite Paixão e Tertura Dois corpos Rolando na cama Gostosa a loucura Eu nunca pensei Que fosse tão bom assim Um piscar de olhos Tomou conta de mim E assim ela entrou De uma vez Nesse peito meu E o que que a gente Não faz Por amor Mas o que a gente Não faz Por paixão Briga com o mundo Pisa no fundo Do coração O que que a gente Não faz Por amor Mas o que a gente Não faz Por paixão Fica perdido Aborrecido Na solidão Ela tava tão linda Mesmo abraçando eu O amor O amor da minha vida Sendo exibida De troféu por ele Bez ou Bez ou outra Me olhava Como quem Como quem diz Vem cá E a gente Te beijando Te beijando E o mundo Caindo O inconformado E dois doido Barrido E os convidados De queixo caído Me vendo levar Ela embora Comigo Bez ou outra Me olhava Como quem Como quem Me olhava Me olhava Me olhava Me olhava Me olhava E dar ela Embora Comigo Obrigado 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 Essa daí é da década de 90 Isso já fez muito Marmãe chorar Muita gente sofreu Ela aprendendo Cantar Nunca imaginei que você Quisesse de mim Uma noite só de prazer Uma trans apenas Tudo que você me falou Dói no meu coração Loucura cheia de sedução Doutou a minha vida Não dá pra esquecer a emoção Que sente com você Tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder Com a solidão Na hora em que você me quiser Eu vou Cante comigo Para meu povo Beijo por beijo Beijo por beijo Sonho por sonho Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por paixão Paixão por paixão Com a terceira Com a terceira emoção Sonho por sonho Sonho por sonho Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por amor Paixão por amor Paixão por paixão 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 No meio da conversa Se o caso Se o caso terminando Enquanto Enquanto o outro Enquanto o outro Homem não se importa Homem não se importa Com a roupa magotada Que a mulher em crise Quantas vezes Quantas vezes chora A dor de ter perdido Um grande amor Que foi embora Paixão 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 Dinheiro não tem não Mas amor Nós tem com força Mas quando vem a volta O homem se arruma Faz barba Lava o carro Se banha Se perfuma E liga pro amigo Que tanto Lhe deu força E julga Nunca mais Vai perder Essa moça E a mulher Se abraça Com a mãe Desobrigado E põe aquela roupa Que agrada O ser o amado E passa a tarde toda Cuidando da beleza Jantar A luz de velas E amor De sobremesa Quem souber Canta comigo Quer ouvir De perto do outro A vida é diferente A solidão Dá espaço Do amor Que estava ausente Quem olha Não tem jeito De duvidar agora Da força Da paixão Que tem Dois corações E uma história A força da paixão Que tem Dois corações Dois corações E uma história Dois corações Dois corações Que se perderam Todas as palavras Já se calaram Já não vivem O mundo Em que se perderam Minhas madrugadas Em que se amaram Quero sentir Seus passos E que passe a ser Vida Que hoje É só sonho Sonho E que se acabe O segredo E que se aumente Teus desejos E assim Quando eu Te penso E mude o destino Por um minuto Que meu corpo Encontre seu corpo E assim E assim Quando eu Te abraço Me aperte Em seus braços Por um minuto De um jeito Que só você sabe De um jeito De um jeito Que só eu sei Já não há razão Pra não ser pra sempre Dessa vez a de ser Tem que ser diferente Não me deixe sozinho Nem mesmo um pouco Não Que esse pouco Me deixa cada vez Mais louco Louco E que se acabem Os segredos E que se aumente Os desejos E assim E assim Quando eu Te beijo E mude o destino Por um minuto Que meu corpo Encontre seu corpo E aí Me aperte em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu Serre De um jeito que só eu E assim quando eu te abraço, me aperte seus braços por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei Que gostou pra fazer barulho aí? Onde anda o meu amor? Diga por favor O que está fazendo agora? Será que nunca me amou? Também se enganou Está sozinha agora, chora A saudade, a solidão Me aperta o coração As horas quase não passam Vou vivendo por viver Tão longe de você As lembranças me maltratam Quero ouvir, vai Volta meu amor Vem completa a nossa cama Volta meu amor Meu amor Meu coração por te chamar Volta meu amor Venha dançar com os teus beijos Volta meu amor Meu amor Se também for seu desejo A saudade, a solidão Me aperta o coração As horas quase não passam As horas quase não passam Vou vivendo por viver Tão longe de você As lembranças me maltratam As lembranças me maltratam Quero ouvir vocês Vai! Volta Vem completa a nossa cama Volta meu amor Meu amor Meu amor Meu coração por te chamar Volta meu amor Venha dançar com os teus beijos Volta meu amor Meu amor Se também for seu desejo Se também for seu desejo Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar Você vai ver Que ninguém vai te amar Como eu te amei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que um outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer Mesmo assim Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite fria solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar Eu vou ficar Um verso triste de paixão Em cada sonho de verão O toque do seu telefone Você vai ver Você pode provar milhões de beijos E beijos E beijos Mas sei que você vai lembrar Eu vou ficar Pois sempre que um outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer E mesmo assim Canta moçada Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite fria solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar Eu vou ficar Um verso triste de paixão Em cada sonho de verão O toque do seu telefone Você vai ver Com a próxima A Cidade da Web Depois que você foi embora Solidão entrou, trancou a porta E não me deixa mais Já tentei sair, tentei fugir Não consegui Já não tem paz Aterro meu sorriso É tão sem graça Não há nada que disfarça Essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer O que é que eu vou fazer pra não sofrer O que é que eu faço pra você voltar Pra minha vida Vamos lá Vida, valida Vida Lua Dia nublado Vento gelado Noite sem lua Vida vazia De sentimento Nós em sono No abandono Eu não aguento Aí tá lindo! Até o meu sorriso é tão sem graça Não há nada que disfarça essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você? Pra minha vida Agora só os apaixonados Vida vazia Cadê vocês? Saudade sua Aí que legal, hein? Se a vontade do meu olhar Todo mundo tomando água e cantando apaixonado assim Vamos tomar as cachaça então Vamos lá Vida vazia De quem é, de quem é? De sentimento Tá legal assim, hein? Dois em sono Do ar pra todo Do ar pra todo Aí valeu, galera! Obrigado! Vida vazia Saudade sua Dia nublado Vento gelado Noite sem lua Vida vazia De sentimento De sentimento Noite sem sono No abandono Não aguento Eu não aguento Obrigado a vocês Vinte e quatro horas Pensando em você Vinte e quatro horas Querendo te ver Vinte e quatro horas Por dia Pensando em te encontrar Porque eu quero Eu quero Eu quero Tanto te amar Uma, duas, três da manhã E eu aqui Pensando em você Fico rolando na cama Até ver o dia amanhecer Em casa A noite Começa a novela Um beijo me faz Pensar em você Então vou pra cama E começo de novo Mas um dia eu vejo Amanhecer Vinte e quatro horas Vinte e quatro horas Pensando em você Vinte e quatro horas Querendo te ver Vinte e quatro horas Por dia Pensando em te encontrar Porque eu quero Eu quero Eu quero Tanto te amar Três, quatro, cinco da tarde Encontro os amigos Pra um refijal Até nessa hora Eu confesso Meu Deus Que bate em minha saudade Em casa A noite Começa a novela Um beijo me faz Pensar em você Então vou pra cama E começo de novo Mas um dia eu vejo Amanhecer Vinte e quatro horas Pensando em você Vinte e quatro horas Querendo te ver Vinte e quatro horas Por dia Pensando em te encontrar Porque eu quero Eu quero Tanto te amar Quero ouvir de novo Vai, de novo Vinte e quatro horas Vinte e quatro horas Pensando em você Vinte e quatro horas Te ver Vinte e quatro horas Por dia Pensando em te encontrar Porque eu quero Eu quero Eu quero Porque eu quero Eu quero Eu quero Tanto te amar Te amar As luzes da cidade Me saio a te procurar Nas esquinas Nas esquinas Nas esquinas Vinte e quatro horas Faz parte Faz parte desta solidão Faz parte desta solidão Vinte e quatro horas Vinte e quatro horas Desculpe Desculpe mais Desculpe mais eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração Ação Você sabe que eu te amo E que não preciso Isso que me deixa Isso que me deixa 100% encantado De lua em lua Você também muda Suas faces Não tem uma Você tem É quatro fases Ciumenta Em mim Em motiva E revoltada Falta um lar Apaixonada Em mim Ah, seu beijo Ele me acalma Ele me acalma Até quando O meu nível De estresse Tá mais alto Sabe o meu ponto Fraco Seu jeito Seu jeito Às vezes calmo Muito Às vezes Fica agitado Isso que me deixa 100% Encantado De lua em lua Você também muda Suas faces Não tem uma Você tem É quatro fases Ciumenta Em motiva Em motiva Em motiva Em motiva Falta um lar Apaixonada Em mim De lua em lua Você também muda Suas faces Não tem uma Você tem É quatro fases Ciumenta Em motiva Em motiva Falta um lar Apaixonada Em mim Um whisky, um cigarro E o garçom Enchendo o saco Diz que vai Fechar o bar E eu pago Cem reais Do que ainda resta Da garrafa Ele não quer Defender Não me ver Chorar Eu já bebi Demais Mas eu não Vou voltar Pra casa Hoje vou No cuir na rua Se eu me tornar Um vagabundo Por aí A culpa é sua Já tô tonto Chato E ninguém tá Suportando Mas me perdoa Mas me perdoa Só pra mim Só pra ela Se hoje eu choro Tanto Se eu já tô Tonto E se eu for Dormir na rua Isso não me perdoa Isso não me importa Mas me perdoa Mas me perdoa Eu já não sei Mais o que eu tô Fazendo Isso vai passar Mas só quando ela voltar E eu que nem bebia Nem saia Só me dedicava Só pra ela Eu vivia Só pra ela Se hoje eu choro Tanto Se eu já tô Tonto E se eu for Dormir na rua Isso não me importa Mais Isso pra mim Tanto faz A culpa é sua Quero ouvir vocês E eu que nem bebia Canta aí Nem Só me dedicava A ela Eu vivia Só pra ela Se hoje eu choro Tanto Se eu já tô Tonto E se eu for Dormir na rua Isso não me importa Mais Isso pra mim Tanto faz A culpa é sua Isso não me importa Mais Isso pra mim Tanto faz A culpa é sua É sua É sua É sua É sua É sua E se eu não Não sei viver Não sei viver Percebi Tarde demais Que seu amor Por mim morreu Se você Se você não te sofrer Se você não te sofria Hoje quem sofre Sou eu Percebi 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 tarde demais Percebi tarde demais Que você não é mais menina Que é a deusa dos meus sonhos Mulher Mulher que me fascina Se eu te perdi Se eu te perdi Eu sei que a culpa não é sua Procurei amor na rua Uma aventura qualquer Se eu te perdi Eu sei que eu fui o culpado Sei que eu fiz tudo errado Eu não soube te amar Percebi tarde demais Percebi tarde demais Que te perdi Percebi tarde demais Que sem você Não sei viver Percebi tarde demais Que seu amor Por mim morreu Se você não te sofria Hoje quem sofre Sou eu Percebi tarde demais Que você não é mais menina Que é a deusa dos meus sonhos A mulher que me fascina Se eu te perdi Eu sei que a culpa não é sua Procurei amor na rua Uma aventura qualquer Uma aventura qualquer Se eu te perdi Eu sei que eu fui o culpado Sei que eu fiz tudo errado Eu não soube te amar Se eu te perdi Eu sei que a culpa não é sua Procurei amor na rua Uma aventura qualquer Se eu te perdi Eu sei que eu fiz tudo errado Sei que eu fui o culpado Eu não soube te amar Eu não soube te amar Obrigado Beleza Essa música foi um sucesso Que nós gravamos Uma música que eu fiz com o Felipe Com o Valeriano É Eu posso passar do tempo, né A gente tá cantando ao vivo mesmo Pode chorar Essa música Te disse tanto mal Por um gole a mais Eu sei Eu o assumo Eu admito que se foi meu erro E me equivoque Descuido Uma debilidade do coração Te lastimé E sei justamente o possível Para verte chorar E ver me chorar Não sei Se te imploro de rodilhas Me perdones Se te ruir Eu vou lutar por esse amor Tratar de redimir Um erroro tan infantil como este Por não saber valorar Te disse tanto mal Ai, nessa hora Eu vivia aí sentado Como um tonto E sem saber o que fazer Me tomaste de la mano E com tu voz Esqueblancando-se E com todos os empapados Me deixaste Foi uma cobardia Lo que eu hacía Ai, nessa hora Te levaste assim de golpe A esperança E minha razão de ser Já não sei o que fazer Com esta vida Já perdí a fé Só quero que um dia Me perdones Por amor de Dios O que é um dia E com todos os empapados E com todos os empapados E com todos os empapados Não sei se te imploro de rodilhas me perdonas Se me derrubar Eu vou lutar por este amor Tratar de redimir Um errore tão infantil como este Por não saber valorar Que hice tanto mal E nessa hora Eu me vi aí sentado como um tonto E sem saber o que fazer Me tomaste de la mano E com tu voz esquebrajando-se E com todos os empapados me derriste Foi uma cobardia O que eu fazia E nessa hora Ele basta assim de golpe A esperança em mim razão de ser E a não ser que fazer com esta vida Perdi-lá fé Só não quero que um dia me perdones Por amor de Deus Por amor de Deus A ave amarela Nossa senhora Arrumadão aí Pode vai lá que eu tô com o fone Mais alto Mais alto Eu te amo muito mais do que sabia Eu te quero muito mais do que devia Não sou frágil amor Mas é muito difícil suportar A emoção e essa vontade de te amar Quando eu liguei Quando eu liguei No quarto Deixa a luz Deixa a luz semi-apagada Quando eu entrar Abra os braços Me receba Um abraço Tenho todo o amor do mundo Pra te dar Eu preciso me sentir Seu grande amor De dominar Uma emoção Do seu prazer Entregar Que corpo e alma O coração Sufocado De desejos Por você Quando eu liguei Perdão Eu não sabia Nem sequer Por onde iria Começar Te dizer Que meu amor Por ti é o Maior do mundo Você atendeu Não consegue falar Vamos lá Leva a minha timidez Para o seu quarto Deixa a luz semi-apagada Quando eu entrar Abra os braços Me receba Num abraço Tenho todo o amor do mundo Pra te dar Eu preciso me sentir Seu grande amor De dominar Uma emoção Do seu prazer Te entregar De corpo e alma Um coração Sufocado De desejos Por você Por você É É É É É Delícia Vamos lá Essa é a paixinada de mais É pra cantar comigo Sabe Quanto tempo não te vejo Cada vez você é distante Mas eu gosto de você Por quê? Sabe Eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito frágil De se dar sem receber Só você É pra cantar comigo Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredo Sabe tudo de nós dois E joga fora nossos medos Vai meu povo de casa Canta comigo Vai Vai saudade Diz pra ela Diz pra ela Aparecer Não faz Saudade Se troca A minha solidão Por ela Pra valer O meu viver É pra soltar a voz desde casa também, hein? Vamos lá! Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredo Sabe tudo de nós dois E joga fora nossos medos Não faz saudade Diz pra ela Diz pra ela Aparecer Não faz saudade Vem se troca A minha solidão Por ela Pra valer o meu viver Quero ouvir, vai! Pra valer O meu viver Meus dias sem te ver São difíceis de viver Feito um louco na cidade Por ela É que aprendi que a vida é ela E o amor dela sou eu E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Fora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E o amor dela sou eu Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Segurei que nós segura de cara Meus dias sem te ver Dá vontade de morrer Eu tô enlouquecendo Tô bebendo pra esquecer Durmo em qualquer lugar Olhos vermelhos de chorar É uma pena que você não consegue entender Meu jeito louco de te amar E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E que o amor dela sou eu E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E que o amor dela sou eu Segurei E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E o amor dela sou eu E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela, é que aprendi que a vida é ela, e o amor dela sou eu E se eu sofro assim por ela, é que aprendi que a vida é ela, e o amor dela sou eu E se eu sofro assim por ela, é que aprendi que a vida é ela, e o amor dela sou eu Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto